E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A13. A dica é sobre como você alterar o toque de chamadas aí no seu smartphone. Para alterar o toque de chamadas você vai fazer assim, vou clicar aqui para cima e vou procurar as configurações do celular, que é esse item aqui, o config. Cliquei em config, outras opções vão aparecer, são diversas opções aqui nas configurações que você tem disponível. Então você vai vir agora procurando som e vibração, posso clicar em som e vibração e você já vai ter uma opção chamada toque. Pode ver que o toque está aqui disponível, então temos toque, lá em cima você escolhe som, vibrar ou silenciar, você vem em toque. Cliquei em toque, outras opções vão aparecer e aqui ele já deixa eu escolher qual é o volume do toque e qual o toque que eu quero. Então eu tenho algumas opções aqui, algumas opções que quando eu vou clicando nelas ele vai mudar a música. Por exemplo, gostei desse aqui, posso deixar já ele escolhido. Então aqui nessa tela, cliquei aqui e ele já mudou. Em interestelar é o toque que ele ficou escolhido e ele sobe. Então eu escolhi ele, só que você pode notar que ele não tem tantos assim. Tem alguns disponíveis aqui e você pode vir navegando, mas não tem tantos. Então você tem o botão mais lá em cima que você pode adicionar outros e nós já vamos fazer isso. Lembrando que se você não for inscrito no canal, não perca tempo e faça sua inscrição. Ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e aprender um conteúdo de qualidade. Então o que você vai fazer é o seguinte, vai em toque, vai na opção mais. Aqui mais, ele vai agora pedir uma permissão para que você consiga ter acesso a uma outra área para colocar mais sons. Então você vem em permitir. Depois, ele vai agora fazer uma leitura de sons, músicas que você tem disponível aí. Eu peguei lá na biblioteca do YouTube algumas músicas disponíveis aqui para fazer esse teste com você, porque elas são livres de direitos. Então eu posso vir aqui, clicar em cima e agora ele vai mostrar essa música que eu quero. Ok, prontinho. Já escolhi. Ela foi adicionada à questão do toque, já está aqui em cima escolhida e pronto. Nesse momento, ela ficou escolhida. Uma música que eu tenho na memória e no armazenamento do meu celular agora virou um toque disponível para esse celular. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto